É muito fácil encontrar informações sobre como obter a cidadania italiana, mas pouco se fala sobre como renunciar à cidadania italiana. E por que cargas d'água você iria renunciar à cidadania italiana, não é mesmo? Não sei, isso é você que vai me contar aqui nos comentários. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e aciona o campanello para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. A renúncia à cidadania italiana é prevista pelo artigo 11 da Lei Italiana de Cidadania, a Lei nº 91 de 92. Esse artigo diz o seguinte, o cidadão italiano que possui, adquire ou readquire a cidadania estrangeira pode continuar com a cidadania italiana, mas também pode renunciá-la caso estabeleça a residência no exterior. Em primeiríssimo lugar, é importante esclarecer que a renúncia não é automática, mas precisa ser requerida expressamente através de um pedido de renúncia da cidadania italiana. E os requisitos são ser cidadão italiano, ter uma outra cidadania de um outro país, residir no exterior. Esse último requisito pode não ser necessário se tiver algum acordo internacional específico que não exija. Só por curiosidade, abro uma parênteses aqui, esse artigo foi uma das mudanças que a Lei de Cidadania introduziu em 1992. Antes de 1992, o cidadão italiano que adquirisse uma cidadania estrangeira perdia a cidadania italiana. E é justamente por isso que a gente precisa apresentar a certidão negativa de naturalização do antenato italiano na hora de fazer o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. A CNN é o documento que comprova que o antenato italiano não se naturalizou brasileiro e, portanto, não perdeu a cidadania italiana, transmitindo a cidadania italiana para as gerações sucessivas. Portanto, a princípio, qualquer cidadão italiano pode renunciar à cidadania italiana. E, em particular, o pedido de renúncia também pode ser feito por filho de genitores estrangeiros que tenham adquirido a cidadania italiana enquanto o filho ainda era menor de idade. Ou seja, essa criança era filho de ambos genitores estrangeiros que adquiriram a naturalização italiana enquanto esse filho era menor de idade e, levando em consideração que, na Itália, a cidadania do menor acompanha do genitor, esse filho adquiriu a cidadania italiana dos genitores, tá? Ao completar 18 anos, a lei italiana dá opção para esse jovem, nesse caso específico que eu estou comentando, de permanecer ou renunciar à cidadania italiana. Se ele quiser, ele vai ter que declarar esse desejo formalmente para o oficial do Estado Civil do Comune ou do Consulado Italiano. Também pode renunciar à cidadania italiana o filho estrangeiro adotado por genitores italianos. Mesma regra anterior, a cidadania do menor acompanha aquela do genitor. Então, ao ser adotado por cidadão italiano, a criança adquire a cidadania italiana. E, ao completar 18 anos, a lei italiana dá opção também a esse jovem de renunciar à cidadania italiana. Na hora da renúncia, é fundamental que a pessoa já possua uma outra cidadania. Caso contrário, ela vira apátrida. Ou seja, fica sem nenhuma nacionalidade, o que não é permitido. Daiane, mas por que alguém iria querer renunciar à cidadania italiana? Às vezes, não é uma questão de querer renunciar. Às vezes, o cidadão está se mudando definitivamente para outro país, por motivo familiar, por exemplo, e esse país não permite a dupla cidadania. Às vezes, a pessoa renuncia à cidadania italiana para evitar a burocracia mesmo. Geralmente, não tem nada a ver com o sentimento em relação à Itália. E onde é que se faz esse pedido de renúncia da cidadania italiana? Se o pedido for feito no exterior, a autoridade competente é o consulado de residência do interessado. Se for feito na Itália, a autoridade competente vai ser o comune de residência. É previsto o pagamento de uma taxa administrativa de 2 euros. Só que faltava, né? Além de renunciar, ainda tem que pagar para isso. Mas é assim. Além de apresentar formalmente o pedido de renúncia, a pessoa interessada tem que apresentar a certidão italiana de nascimento, a certidão de cidadania italiana, e um documento que prova que ela adquiriu a cidadania estrangeira. Isso é basicamente tudo o que precisa saber sobre renúncia da cidadania italiana. Conhecimento de lei nunca é demais. Afinal de contas, a gente nunca sabe se vai precisar ou não. Gostou desse vídeo? Deixa um like e não se esquece de se inscrever no canal. Um bacio a tutti e alla prossima!